Brunos, a equipe do DFLRT está na Ceilândia em mais uma ocorrência dos policiais militares do G-Top 30 do 10º Batalhão aqui da cidade. Eles prenderam um indivíduo que estava armado. Segundo o elemento, ele estava sendo ameaçado, por isso ele arrumou uma arma para resolver os problemas ele mesmo. O problema nessa situação toda é que ele acabou aumentando a confusão na cabeça de Ruz. Detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Policiais militares do G-Top 30 em patrulhamento receberam a informação de que possivelmente um elemento estava andando armado na Chacra 128 do Sol Nascente. Os policiais durante esse patrulhamento acabaram localizando o suspeito e ao fazer a abordagem encontraram uma pistola carregada na cintura desse elemento. Os policiais militares perguntaram para esse elemento o que ele queria com essa arma e ele disse que tinha vários inimigos e estava sendo ameaçado. Por isso ele decidiu arrumar essa pistola para poder se defender. O problema é que ele já tem várias passagens pela polícia envolvido com tráfico de drogas e outras ocorrências e esse é o menor dos problemas que ele poderia arrumar essa guerra e o qual ele tentou resolver por conta própria e acabou ganhando mais uma passagem pela polícia. Ele foi trazido à 15ª delegacia de polícia autuado pelo porte legal de arma de fogo. Nós estávamos em patrulhamento quando recebemos denúncia de populares que ligaram no 190 e disseram que haviam diversos indivíduos ali numa distribuidora na Chacra 128. Indivíduos esses que não fazem parte do convívio social ali daquela região e estavam em atitude suspeita. Nós fomos até o local, fizemos a abordagem em todas as pessoas que estavam ali na distribuidora e com um dos indivíduos que estava lá, nós encontramos aí uma pistola calibre 380 municiada com 10 cartuchos na cintura dele. Ele deveria ter tido a mesma atitude que algumas outras pessoas, né? Ligar 190, esperar que a polícia militar fosse até o local e fizesse a abordagem desses indivíduos que estão em atitude suspeita, né? E não ele se armar e tentar resolver de maneira própria essa situação. Mais uma vez o trabalho da polícia militar foi feito com uma arma tirada de circulação e um elemento atrás das grades. Eu acho que dessa vez ele aprendeu que para resolver os problemas é só primeiro não procurá-los ou não tentar resolver por conta própria. Os policiais militares fizeram a prisão do indivíduo, trouxeram para a 15ª, onde ele foi autuado em flagrante e menos uma arma em circulação aqui na área da Ceilândia. Def alerta, jornalismo que sempre maceta.